O Geraldão do Povo, quantos minutos vai ser? O Geraldão do Povo, provavelmente, se fosse pelo meu gosto, seria 20 segundos. Ah, é? Como nós não temos o que pôr, vai ser um 7 de quadro. Não, não, mesmo, Zabé. Então, solta aí, Geraldão do Povo. Olha aí, a Rádio Bucaneira. Está no ar, Geraldão do Povo. Muito bem, estamos começando aqui mais um programa Geraldão do Povo pela Bucaneira M1787. Líderes, líderes, líderes de audiência, Geraldão do Povo e Zeraldinho do Povo. Vamos começar logo de cara, com claro, o pensamento do dia. Pensamento do Geraldo. Se você passar em algum lugar e as pessoas ficarem olhando dos pés à cabeça, não fique se achando tal, porque feio também chama a atenção. O Geraldinho aqui, o nome desse é mentir, né? E é por isso que ele está comigo nesse programa há mais de 72 anos. Vem agora o Top 2 com as três melhores, com o Geraldinho. Top 2, as três mais pedidas. Grande canção aí, ó. Acontecendo. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Mas é isso aqui, ó, isso aqui, ó. Grande Vanusa, que grande Vanusa, pra quem nunca mais chorar. Essa foi aqui. Toma ao vivo, Satanás. Desculpa, Satanás não é. Toma ao vivo aqui, Zé, você que tá ouvindo aqui, ó. Vamos agora pra aquele momento maravilhoso, que é a carta pro Zeraldão. Ó, é isso mesmo, você liga, você participa aqui no nosso programa. Vamos ver aqui, ó, Betinho. Mandou presente. Querido Geraldão, aqui o Betinho. Quero mandar um abraço pra você e pedir aquela música do... Quando eu nasci, meu pai correu. Não, não, pera aí, essa música não temos aqui. Infelizmente, quando eu nasci, meu pai correu. Não tem essa música, é uma questão que não existe. A gente não tem que... Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu amo esse cara, eu amo o Geraldinho. Ele disse que tem, ele disse que toca. E é por isso que a gente manda abraço nesse programa. Agora, agora. Ah, doença todos nós temos. Aquele abraço maravilhoso para a Dona Terezinha. Dona Terezinha aqui. Me mandou um post de e-mail essa semana. Um beijo pra você, esse programa que é cheio da audiência. É muita fila aqui também. Para o hotel, não, o hotel. O seu hotel. O seu hotel, um abraço pra você aí. Que manda recadinho pra gente aqui. Não é mesmo, o Geraldinho? E também agora, temos o quê nesse programa? O quê, o quê, o quê, o quê? Tradução. Tradução do Zeraldão. Tradução do Geraldão. A tradução de hoje é com o Hot Sturitry. Sai Lig, sai Lever. Me dá um saleiro. Me dá um saleiro. Me dá um saleiro. Não temperaram. Esse croissant. Me dá um saleiro. E põe pra fritar. Eu acho maravilhoso esse programa, essa tradução. E vamos direto para Top 2, com as três melhores aqui com o Geraldinho. Top 2, as três mais pedidas. Domingo feliz, Domingo feliz. Que delícia, olha só que bacana. É o Top 2 aqui pra você. Você perde, você perde a música. Que dia feliz. Mas nem tudo são flores. Nem tudo são flores nesse programa. Não é só informação, não é só notícia, não é só comunicação. Aqui a gente fala a verdade. Aqui a gente fala o que está acontecendo aqui. Notícia em primeira mão. Ninguém deu essa notícia. Acabou de falecer. Acabou de falecer. Ele. Prince. Prince falecera. Ele que era descendente de João São João VI. Barra. Ele que era descendente de Dom João VI. E era o príncipe do Brasil. Sentiremos saudades, Prince. Você que era o príncipe do nosso querido Brasil. Mas a música não pode parar. A música continua. É festa. É um programa de rádio. É alegria. É festa. Pela vidraça. Eu via você sorrindo. Acho que era... Terminamos aqui mais uma bucaneira. N1787. Eu, Geraldão. E Geraldinho. É lento. Então vi você morrendo. Sem poder te despedir. Tá aí. Rádio Bucaneira. Isso aí. Geraldão que tá fazendo o maior sucesso. Mais um personagem do Alorino Júnior. Isso mesmo. Mais um personagem do Alorino Júnior. Mais um personagem do Alorino Júnior. Mais um personagem do Alorino Júnior. Tchau, tchau.